Ah, sardinha, olha aí A concha zona, moço Olha Chassi de caminhão, ó Abri o chassi bem no meio Tá aí só o outro pedaço Chassi de caminhão, cortei o Vigauzão, cortei os lados, ó Isso aqui é o lateral, ó Isso aqui é o lateral do chassi Tô fazendo aí, ó Tô soldando aqui, ó Na frente aqui, onde corta barro Já tava ficando redondo Tá só o dentinho aí E tô botando lá, ó Lá, aqui, aqui, aqui e ali Pra não raspar o fundo Porque o fundo ali, ó Já tava roendo no barro também Tirei a véia, ó Aqui o pedaço das latas, véia, ó Isso aí é o pedaço das latas, véia Já tava roída, tudo E tá aí, tô fazendo a bichinha Metendo solda aqui Agora vai ficar só o meio da pipoca Tinha só isso, ó Só tinha isso aqui no meio, ó Aí agora eu vou botar mais um E vou acrescentar aquele dali Tinha aquele Esse E aquele Agora eu tô acrescentando mais um No meio de cada um, ó Tá ficando só o meio da pipoca Com a concha zona aí Pra nós cortar barra agora no verão Tchau, obrigado Obrigado Tchau, tchau